Por causa do Cristo, nós temos seis testemunhas com histórias incríveis, mulheres lindas, cheias de força, fé e autoridade em Deus, que têm se levantado para lutar, melhorar e conduzir outras mulheres para um lugar especial em Deus. Enquanto mais uma vez eu vou citar os nomes para que você conheça cada uma, elas vão acenando como rainhas que são em nome de Jesus, aleluia, eu tenho telespectadores nesse programa, amém! Eu agradeço muito pelo calor da audiência, por favor mais uma vez queremos conhecer quem é a mamãe Carolina Tulipa. A Maria, ela vai fazer para nós uma posição sobre as dores de uma esposa. Conheçam também a nossa querida Iracelma Macomba, que é uma esposa. Ela vai fazer para nós sobre as dores da maternidade. Conheçam também a nossa querida Paula Caneiria. A Maria, ela vai falar sobre as dores da solidão, a espéia ao Senhor, pelo amado e não só mesmo sendo uma mulher profissionalmente realizada e com tantos sonhos avançados. e aplaudam também ao Senhor pela nossa irmã querida Lotina Tulipa. Ela vai fazer uma posição sobre as dores de se guardar em Deus pura para o Senhor e o futuro esposo. e finalmente a nossa querida Irmã Rita Santos, que vai falar sobre as dores profissionais. Produção, os seus microfones estão em posição, estão bem, por favor. Gostaria que verificassem. Gostaria que as nossas convidadas ficassem à vontade, em nome de Jesus. A tal do Senhor prometido. Fala da fé, do Deus, e da honra, do Senhor e do Senhor e do Senhor e do Senhor. Então vamos começar de uma maneira breve, cada uma delas geradas, dois ou três minutos, aleluia, para nos dar a resposta que nós realmente precisávamos. Ir ao dia e desliga comigo, por favor, por favor. Não me rouba mais. Não me rouba mais. Vou sair da minha casa com chuva. Seja objetiva. Não me poupa. Não me poupa. Fala produto que eu preciso saber. Eu te abençoo para me abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, são as nossas convidadas agora. Aplaudam a minha plateia. Aplaudam. Aplaudam. Amém. 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 Você tem que suportar tudo aquilo E ser uma mulher Forte, corajosa De oração Sempre nesse contexto No meio dessa situação Mas coisa mais importante Quando nós nos sentimos assim É coisa mais Importante e preciosa Quando nós conhecemos A Cristo Jesus Amém? Quando Jesus nos encontra Ele nos resgata Ele nos explica como diz Isaías 53 Diz-lhe sobre As feridas do Senhor Jesus Pelas suas pisaduras Nós somos caras Amém? Então nós temos a palavra Olhamos a Cristo E acreditamos E acertamos esse Cristo E andamos com esse Cristo E as feridas vão sarando Vão sarando Vão sarando E a perna vão guardar Sincronizando E a perna vão guardar Sincronizando A perna vão guardar A perna vai transformar E a perna vão guardar Sem grana vai guardar Não importa o problema Acredita sobre Deus É cicatriz Somente são cicatriz Para quê? Para Fructificar Senhoras e senhores Aplausos Aleluia Aleluia Glória a Deus Vamos tentar nos dirigir A imaginação da Combo Qual é a principal dor Na maternidade que você viveu E como você superou Graças a Deus Obrigada Obrigada A maior dor Que vivi na maternidade Foi a minha Perceber que repitiam Os meus filhos Os mesmos erros Que os meus pais Haviam vivido comigo Era perceber que eu tratava Os meus filhos Na mesma época Que eu havia sido tratada Era também Perceber que Por mais que você Dizesse alguma coisa Dizendo para os meus filhos Você estava fazendo o outro E aqui eu comecei a buscar A paz de Deus E a compreender Que primeiramente Para educar Filhos saudáveis Nós precisamos Ter saúde Saúde não só física Mas emocional E espiritual É necessário Muitas vezes Desse significado As nossas próprias vidas É preciso olharmos Para nós mesmos E compreender Aonde eu estou a falhar Por que estou a falhar O que me terá acontecido Me está a levar A reprogramar Da mesma forma Os meus filhos E quando eu falei E compreendi Não, estou a ferir Porque eu fui feita Estou a ferir Porque eu estou marcada Estou a ferir Porque eu tenho dons Comecei a buscar A paz de Deus Para que a gente pudesse Encontrar a cura A restauração Comecei a olhar Para a forma Como Deus me trata Deus me trata Com amor Mesmo com a meu pai Deus me repreende Não como eu seria Mas ele quando se dirige A mim se dirige Com amor Me dá uma oportunidade Quando eu caio Ele me levanta Ele é o primeiro amigo Funcionário A me incentivar Para ir para a frente Então eu compreendi Que eu posso ser O melhor modelo Que os meus filhos Podem ter Eu acredito Em Cristo Jesus Eu posso Afinal de contas Ser uma mãe melhor Comecei a compreender Que meus filhos Eram o meu maior presente E se eles eram O meu maior presente Eu podia ser Tudo que pudesse ser Em Deus Para eles E uma vez Deus trouxe para mim O seguinte Nascer filhos E educados Sobretudo para Cristo Existe você Um outro lado Para nascer De novo com ele Muito Os filhos Nos fazem Nobres Nós não vamos ser Mães Nós nos tornamos Mães Com a vida Dos filhos Nas nossas vidas Sejam eles Biológicos Sejam eles De criação Não importa Como você Como você Onde Mas você Aprendendo Por que você Nascer de novo Porque importa Que você Pera Gerar O Senhor Então Eu queria Viver Para gerar Os meus filhos Em Cristo Jesus, eu precisava sentir todos, porque eu estava trazendo para um outro mundo em Cristo Jesus, porque você precisa educar-nos, precisa orientar-nos para isso você precisa estar ali, para isso você precisa deixar Deus tocar nas suas feridas para isso você precisa permitir que o Senhor trabalhe no teu interior para você não te abençoe na vida dos teus filhos, porque nós educamos para quatro gerações você é teu próprio filho, teu neto atender o desvento, então eu não quero que os seus filhos tenham uma memória negativa na sua criação, eu aprendi a dar para os meus filhos, eu não recebi dos meus quase biológicos, mas recebi do meu pai que me criou, ele me ama ele me cuida de mim ele é o filho velho a dizer que ele a levanta e avança então eu aprendi que eu preciso sempre a profetisa na vida dos meus filhos é uma relação aos outros dias, meu filho pode me dar alguma dificuldade, algum comportamento quando eu não tenho esse tipo de visto criado e orientado, eu sou uma filha e eu tenho um sentado de homem e filho você não é uma visão na minha vida e gerado o todo que está usado você é bênção você é bênção, você é bênção e eu te abençoo e eu acho que é isso que uma mãe precisa fazer compreender que em Cristo você é Deusada para abençoar, você é Deusada para transformar então suporte as dores da na vidação, porque a joia foi valiosa depois de passar o processo da navigação não pertença, não pertença permanecer e parar o processo porque se você parar o processo nunca passará esta frase de ser observada e desejada porque você não permitiu que o processo se confundisse a joia é partida e condores grossos condores duros mas que são necessários para tornar a lavagem afinada mais bela e ao ponto de vista de uma vida para os outros e eis que eu também permiti o que Deus faça em mim para eu saber os meus filhos para que eles sejam pessoas saudáveis para essa ginásia Aleluia! nós vamos então nos dirigir a nossa querida Marisa uma cama que depois de alguns anos de espera ela é mãe de gêmeos do Pedro do Paulo e depois de alguns anos de espera Deus te abençoou com o Tomás casou-se nessa casa é filha nessa casa e tem abençoado outras mulheres falem-nos por favor e com a Marisa muitas vezes quando mãe solteia e se está bem no meio quem mais vai me querer? eu já tenho filhos eu já tenho filhos aplica-se a ti então como é que você venceu essas dores da mãe solteia quando passaram aquelas coisas no coração como é que você conseguiu ultrapassar espera em gêmeos adorar ser vivo para que você então presentear da parte de Deus hoje amém eu lembro que o Pedro do Paulo eu tenho gratuado pelo Pedro do Paulo e eu estava com ele estava com ele com ele com ele com o Pedro do Paulo eu não estava com ele com a missão eu não vou participar contigo eu não quero ser mãe agora então não tem as duas opções ou vivas né se tirais com as comunidades eu estou fechada e naquele momento eu senti uma dor eu recebi uma dor de rejeição aquela pessoa estava não só a mim mas também aos meus filhos e o meu ficar pensando quando eu saia ela chegou fazendo um aborto e quando eu cheguei na sala do médico fazer uma consulta e quando cheguei na sala do médico ele estava a fazer a eco e eu disse mamã tu aberto um bebê tu aberto mais outro tu aberto mais outro e eu estava muito nervosa porque ele estava dizendo tira esses filhos para perder um bebê e quando eu perdi aquele bebê eu disse mamã cuidado e eu disse senhor eu não vou chegar a durar nessa gestação eu vou me adorar ainda que eu passe a propônia ainda que eu passe tudo o que eu tiver que passar porque eu já nasci na casa do senhor eu disse ainda assim senhor eu vou te honrar eu não vou dar o gosto ao diabo nem ao inferno e tirar e abortar eu não vou eu vou te honrar e foi então que eu disse justamente com a minha família eu disse pai eu vou ter essa criança eu vou nascer eu vou criar eu não vou sozinha que você vai se apoiar mas aquela doido parecia aí eu disse eu não vou te chorar eu passei toda a minha gravidez eu não chorei se eu chorasse na pena na presença de Deus quando parasse para orar para buscar o senhor aí eu quebrava o pé e saburado o coração e quando o peso e o corpo na estera eu senti uma liga Deus deu aquele amor de mãe e eu disse o que eu vou fazer agora como é que eu vou cuidar com dois filhos sozinhos aí fez aquela responsabilidade que eu já ia lá e eu disse eu vejo meus filhos que tinham paz e eu comecei a orar e disse é que vai falar do senhor em relação a isso e eu lembro que o mulher estava falando do senhor e Deus mostrou ele deu uma visão ele mostrou uma casa muito grande um pasteiro que tinha uma mesa muito completa e havia muitas filhas que apela meia que não estava na senhora mas ao lado dessa casa existia casinhas e eu pergunto ao senhor o que é dessa casinha ele não quis ver e nessa casinha existia um rei cheio daquela eu pensei porque elas vão estar sentadas na mesa e elas diziam porque elas estão como você elas prefiram se esconder na casa uma vez de mim na minha mesa você precisa se assustar na mesa comigo eu já te perdoei eu já te perdoei perdoou e eu te perdoar eu te perdoar e a parte na que eu me perdoei e que eu perdoei a pessoa como tem denunciado eu comecei a orar e a oração a senhora eu procuro meus filhos que tenham um pai porque eles cresçam a ver o homem de Deus ao lado deles a cuidar deles ajuda-me senhor foi aí que o senhor me ajudou eu comecei a você meu senhor eu comecei a adorar eu comecei a seguir o mesmo foi aí que o senhor tem toda a minha vida um homem maravilhoso e ele era pra mim e disse marisa eu recebo aqui aos teus filhos eu tenho eu digo olha vamos do amor santo e anto de Deus e exejo nesses pôr que vamos e nos passamos para um importante de Deus e eu não 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 eu não quero dizer uma coisa a esperança do senhor a esperança só precisa confiar e permanecer em Deus que no tempo certo o senhor tem enviado para a vida e do Deus é um pai que tem prazer e nos abençoar e cuidar das nossas vidas amém 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 Deus é vida! Ótis, unidas e o coração! Deus é vida! Ótis, unidas e o coração! Aleluia! Esse programa tem que ter o sabor, o sabor? Sabe o que se vê? Sabe o que se vê? Sabe o que se vê? É um protocolo específico que o meu coração está saciado. Aleluia! Ele vai dar alguma coisa ainda. Vai dar uma coisa. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Vamos dirigir a próxima convidada. Quero você me dar uma palma de Abreia. Diga-nos, irmã Paulo. Como é ser uma mulher cristã, apaixonada por Jesus, cheia de dons e talentos com uma vasta experiência científica e também do mundo, em algumas áreas, em cultura geral, uma mulher que fala língua estranha, fala inglês, fala angústia e aí eu falo da alguma coisa. Beleza! 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 E o importante é literar isso. Beleza! 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 Sei que, como a 33 anos, nós sofremos pressão no nosso nos pênis. Sofremos muita pressão e, por causa da pressão, às vezes nós, como a gente é, por exemplo, que, amanhã, nós venhamos a de novo a escrever. É triste quando saiu o familiar e dizem assim para mim, olha para mim, crianças que vão ser filhos e casadas, já tem um filho e você mata, casa porque sabe que ainda é jovem. Ali cheguei a uma altura que eu disse, já, também não quero mais saber se eu vou casar ou não, vou fazer o meu filho. Cheguei a uma fase onde eu já não queria mais saber se eu vou me casar, eu só queria ser mãe. Mas por que ali veio a questão, porque eu não quero ser mãe. Eu queria ser mãe porque eu queria promovar, porque existem situações que nós passamos enquanto crescemos, passamos por processos que não vou a vir a calhar um dia em que vai morar o meu filho. Ali eu queria até filho, porque quando a família diz assim, olha para mim, 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 olha para mim. E aí alguém vem, olha para mim, olha para mim. Começa o que ele gosta de fazer uma renova para ele, entendeu? Aí todos ficam a olhar para mim, e é sério, irmão dos Espíritos. Mas não é sobre o que a tua família tem, é sobre aquilo que Deus está preparado para mim. O processo mistério é doloroso, não importa se fosse uma mulher realizada ou não, mas na verdade Deus não é a única pessoa, Deus não é a única propósito. O processo mistério, nós precisamos de ser lapidados, Deus precisa de curar o nosso interior e eu creio que ainda não cheguei aqui porque eu preciso de ser lapidado. Talvez tudo em todas a mesma situação, alguém pergunta, não importa se tens 20 anos, se tens 30 anos, se tens 40 anos, a tua felicidade não começa pela sua idade, a sua felicidade começa como Deus faz. É difícil quando o mundo preste minha vida. Passou na minha casa, passou na minha casa, passou na minha casa, tem filhos que amam por dentro. Quando eu presto a ti e não deixo de me comparar com aquele que vazou, com aquele que tem filho, mas eu devo me comparar quando está me preparado naquele que me criou, porque nós sabemos que é aquele que começou a boa obra em nós. Eu peço quem é que vai terminar, independentemente das férias que vão atirar em você por causa da sua idade, independentemente das finanças que talvez tenha nascido na sua conta bancária. Já tive jovens que chegaram ali e disseram, é um medo de me relacionar contigo. O que é que eu possivelmente tenho para te oferecer? Não dizem que as pessoas que dão para cá. O pastor que está falando sempre diz que tu me jogaste para a aparência, vai te perder, vai me avisar. Por isso a pessoa é a primeira. Idade não é uma qualidade, Deus. Mas nós gostamos de pensar que por mal da minha idade, Deus não vai me apençoar. Olha para cá, para o quanto usamos não, Deus é a primeira. Deus nos anomelles na Bíblia para que nós possamos nos custar, para que nós possamos olhar para a história dele e dizer, Deus está com o perdido. Então não penses que está perdido. Não está fácil, dói. Quantas vezes nós fingimos, nós rimos, mas a Bíblia, vamos a entender. Principalmente, aplaudem-se comigo as vezes, lá para uma hora, lá para a meia-noite, a solidão bate-se. Não vamos fingir aquilo que não, Deus conhece, mas acredita, precisa de alguém para conversar. Ali, quando eu estou percebendo, diariamente, eu senti aquela solidão que já tem o meu parceiro. Já tem o meu bem, preciso de conversar, preciso de abraçar. Para, somos teaturas, mas é empolgados neste espírito forte. É difícil, então, verifique o momento com a nós. Porque as pessoas que elas também vão diferenciar, de um modo positivo ou negativo. Se tu andas com uma mulher desesperada, ou então tu estás com medo com desespero, andas com uma mulher mais desesperada do que tu, as ruas vão cair no meu parceiro. Aprendam a padrões que estão casadas, mulheres solteiras que estão em Cristo e entendem. E não é só para o homem, mas é sobre o Deus. No momento certo, Deus falará, a milha de Deus é o Canto, amém? Nós estamos, então, a penúltima convidada, a nossa irmã Luanquina Camões. Como é se guardar pura numa sociedade onde a virgindade é tabu? Como é esperar em Deus? Como é olhar para as pessoas apesar dos julgamentos? Como é dizer não o tempo todo? Não aos assumidos, ao acervio, a propostas que muitas vezes vão ver com o Senhor. E o tempo todo, como é? Como conseguir esperar em Deus e se preservar, preservar tua mente, o coração, focar no propósito, trabalhar para Deus, enquanto esperar o futuro esposo e desfrutando da rouparia do noivo que é Cristo. Como é? Como é que você cicatriza todos os dias essa dor que é legítima? Amém! E como a mãe me convocou, agora a virgindade virou uma coisa, tipo, mas nem mais a virgem. Ano passado, no 8 de março, eu fui palestrar, sim, para adolescentes e sempre contigo a relação disso. E eu não cheguei lá, e eu falei para as meninas, eu sou virgem. Viraram os olhos para mim, eram mais pequenas que eu, eram todas as vitórias do que eu. E espalharam, tipo, não, vou ser uma virgem. Quem é que é virgem mais? Tipo, foi, perdemos o valor da virginidade. E o erro que eu venho, eu lembro, nas crianças, não tinha ninguém que era maior do que eu, e eu só olhava, fazia do que eu. Então, eram todas assim, das 6, 15, e já não são virgens, já se entregaram, por quê? Porque agora parece que é normal, mas não. Eu nunca, né, sou virgem, não, nunca fiz sexo. Mas nem sequer, é o contrato mais próximo, mais vento, que dois filhos têm, porque ali muita coisa se une. Então, quer dizer, muito pequena, mesmo assim, antes de estar em Cristo e ter esse entendimento em Péus, sempre olhei isso como precioso, porque eu não podia me empilhar para qualquer um. Eu sempre fui a essa frase, de não, é mesmo só no casamento, só depois, desde muito pequena e, infelizmente, já, o pecado mesmo assim. Eu comecei a namorar-se com 12 anos, já, sim, no pecado. E teve um, um sonho, pelo menos, que fez um conflito mesmo. Mas eu falei, não, por quê? Eu falei, não, no caso, é, eu não posso, só mesmo depois, de casar. Aí eu me perguntava, não, não, eu falei, não, aquilo é, vai ter de tudo pra ir embora. Porque eu tenho que dizer, pensar, ó, em ciência, de ver a discussão do povo do catamano. E ainda, a palavra de Deus é que virá-lo em Cristo. Eu falo aqui, sofreva-se, o que é da jovem senhores? Como é da jovem senhores? E se me senta-se. E eu aprendi, como é que eu te deixo...